Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu coloquei um vídeo pra vocês sobre o que a gente deve pensar no momento que a gente não tem evidência na frente da gente. Então muitas coisas são prometidas aí, muitas ideias boas aparecem, mas a gente não tem estudo sobre o assunto, tá? Então, nessa hora a gente precisa exercer o pensamento cético e falar Bom, se eu não tenho dados que funciona, eu tenho que assumir que não funciona até que um estudo me prove o contrário, tá? Mas qual que é o problema? Muitas pessoas usam de forma enganosa uma frase do querido Carl Sagan, que é um dos maiores divulgadores científicos que já existiu nesse planeta, que dizia o seguinte, que a ausência de evidência não é evidência de ausência, tá? Então o que que significa? Significa o seguinte, e é verdade, eu não tenho estudo sobre o assunto, isso não quer dizer que aquele troço não funciona ou não funciona, eu simplesmente não sei, tá? E muita gente fala que Carl Sagan, ao dizer isso, ele está validando a utilização de coisa não testada na prática clínica, o que é obviamente uma mentira, uma falácia muito grande. Parafraseando o Carl Sagan, o Carl Sagan também diz uma segunda frase, que é melhor do que a primeira, que ele fala assim, ó, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então enquanto você tem uma coisa nova, que vai curar tudo, que vai resolver o planeta, que a gente sabe que não vai resolver na prática, né? Mas que está todo mundo vendendo, você tem que falar assim, olha, para eu acreditar que isso funcionou, eu preciso de um estudo. E provavelmente quanto maior a promessa, maior o resultado do estudo vai ter que dar. E na prática esses estudos nunca se convertem. Então galera, o que vocês têm que pensar o tempo todo é o seguinte, exerçam o pensamento cético. Exercer o pensamento cético é ter uma dúvida saudável sobre aquilo que as pessoas estão falando ao seu redor. O que é diferente de negacionismo, que é negar os dados que estão ali na sua cara, que obviamente estão acontecendo, tá bom? Então, na prática, você só deve utilizar intervenções, exames ou procedimentos mediante um mínimo de evidência disponível. Caso contrário, você assume que não funciona, tá bom? E parem de parafrasear a calceia de forma errada, porque ele vai estar lá no caixão, se revirando, porque as pessoas estão usando as frases dele de forma incorreta. Tá bom? Super abraço aí. Tchau, tchau.